No vídeo de hoje vou apresentar a você três sites profissionais que identificam as lojas virtuais que mais vendem no mundo através de dropshipping e os produtos mais vendidos nessas lojas. Só um alerta, essa informação você não encontra fácil pela internet. Olá, meu nome é Márcio Venceslau e sou fundador da ICV Negócio Mundial, um treinamento que te ensina a vender em mais de 10 países e lucrar em diversas moedas. Vamos lá? Mas antes quero dizer que se você quiser, pode deixar seu like e se inscrever no canal agora, ao invés de deixar para fazer isso no final do vídeo. E não esquece de ativar o sininho para ser notificado de vídeos novos, tá legal? Bom, a base desses sites são lojas da Shopify, mas você vai se surpreender como isso pode fazer a diferença em seus negócios tanto para dropshipping quanto para arbitrage. O primeiro é esse daqui, myip.ms. Então, você vai aqui. Mas antes, deixa eu mostrar como é que você chega aqui nessa tela. Você vai digitar myip.ms. Aí você vai chegar nessa tela aqui. Aí você clica aqui nessa aba Websites e World Websites Database. Pronto. Aí você chega nessa tela. Aí o que você faz agora? Você coloca aqui nesse espaço o nicho que você se interessa por saber as informações dele. Vamos botar aqui, Pets, por exemplo. E Enter. Então, logo abaixo, aqui aparecem as lojas. As lojas que mais vendem e dentro delas você vai ver os produtos mais vendidos delas, tá? Então, um exemplo é esse daqui, mas particularmente, eu prefiro esse outro aqui, ó. Esse outro aqui é muito mais fácil. O exparetto.com. Pode ver aqui, ó. exparetto.com. Então, aqui eu já tinha até feito um teste, tá? É, sendo que eu vou colocar aqui outro nicho. É um nicho aqui de... Vou botar aqui Fitness. Search. Então, aqui... Vamos ver esse primeiro aqui, ó. Mas antes, olha só. Aqui mostra na ordem, tá? Os sites. Aqui mostra eles por tráfego, tá? Aqui mostra os mais vendidos dessa loja. E aqui são as campanhas de Facebook. Mas não tá funcionando, tá? Parece que tá desabilitado. Ou pelo menos as lojas que eu pesquisei por aqui. Não tá mostrando, tá? Vou clicar só pra você ver. Tá vendo? Não está funcionando. Ok? Então, voltando. Então, aqui, você clica e vai saber quais são os produtos mais vendidos dessa loja. Esse site é incrível. É incrível, tá? Aqui, ó. Você pode ver os produtos mais vendidos dessa loja. Então, não importa qual é o local que tá sendo vendido, tá? Aqui, o importante é saber que produto tá sendo bem vendido. Então, é isso, ó. Então, é... Eu gosto mais desse daqui, que é o X Pareto, tá? Aqui, mostra em sequência. Se você quiser procurar por popularidade, você clica aqui. Entendeu? E... Bom, é isso. É só você ir clicando aqui no Best Selling. Você vai saber os produtos mais vendidos da loja. E, consequentemente, você... Quer ver uma coisa? Olha só. Vou clicar aqui de novo. Vai mostrar os mais vendidos dessa loja. Não, nessa não. Pera aí. Vamos procurar outra aqui. Essa daqui. O que eu quero fazer não ia ser interessante naquela não, que ali é produto de marca. Então, vamos ver. Esse daqui, esse produto aqui, por exemplo. Vamos ver aqui. O que é o ideal é você clicar na foto. E... Aqui, você fazer uma busca por... Pela foto. Onde está esse produto em outros fornecedores. Vamos fazer o seguinte. Vamos copiar o nome. Vamos fazer uma busca no Google. Aqui. Apareceu ele aqui assim. Quer dizer, se não dá para pesquisar por foto, você pode pesquisar pelo nome mesmo. Então, vai ter aqui site que vai ter preço mais baixo que na Amazon, por exemplo. Aí, se você achar interessante anunciar na Amazon, no Ebay, você vai desenvolver isso da melhor forma possível. Mas, a princípio, esse vídeo é para mostrar para você quais são os produtos que estão sendo mais vendidos, né? No mundo. E aí, você pegar esse produto, encontrar um fornecedor e anunciar ele na sua loja virtual aqui do Brasil. Ou, até você fazer uma pesquisa, ver os marketplaces daqui do Brasil. Se tem esse produto, se tem esse produto, se esse produto está vendendo. E aí, você compra ele para revender aqui. Ok? Aí, já não é mais dropshipping. Seria um arbitragem. Mas, é isso. Tá? Agora, o super site eu vou apresentar para você agora, tá? Esse daqui é espetacular. É o Exchange Marketplace. Então, é o seguinte. Então, você coloca exchangemarketplace.com Vou botar aqui para você ver como é que eu faço desde o início. Pronto. Chegando aqui, você clica em Browse, tá? Clica aqui em Browse. Em Browse. Você puxa tudo. Browse All. Ok? Eu vou deixar o link direto, tá? Vou deixar na descrição, tanto o link do Xparetto, do myp.ms, tá? Vou deixar desse aqui também, tá? Então, vamos destrinchar um pouquinho aqui. Então, aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Indústria. Aqui em Indústria, você vai escolher qual é o nicho que te interessa, tá? Então, vamos aqui, vamos supor Toy and Games. Então, ele vai filtrar por brinquedos, né? No caso. Então, já tem aqui uma ideia de brinquedo. Agora, olha só. Vamos pra cá. Business Tip. Então, você vai escolher que tipo de negócio vai ser. Então, se você quer que seja pra dropshipping, então ele vai mostrar as lojas que fazem dropshipping. Certo? Ó, vamos filtrar. Ó, já filtrou mais um pouco. Agora, é o seguinte. Olha só. Aqui fala da idade da loja. Então, se ela tá trabalhando com dropshipping e é uma aventureira, ela tem pouco tempo de vida. Mas, se ela trabalha com dropshipping, tá vendendo muito, tá? E já entende como funciona esse negócio, então você vai escolher aqui que ela tem mais tempo de casa. Mais de dois anos. E aí, ela tá filtrando. Agora, isso aqui também é massa. Aqui fala do quanto que ela fatura por mês. Então, essa aba aqui mostra, por exemplo, como já falamos, você não quer uma loja furreca. Então, aqui você vai filtrar por lojas que estejam faturando de R$ 2.500 a R$ 15.000. Então, não é qualquer loja. Entendeu? Nossa Senhora Loja. Agora, outro detalhe é um exemplo. As empresas, elas têm um valor comercial da própria empresa. Uma empresa pra ser vendida, ela tem um valor, certo? E aqui nesse site mostra também o valor dessas lojas. Então, aqui, entre R$ 25.000 e R$ 100.000. Então, o filtro mostrou essas duas lojas pra gente aqui. Então, já sabe que são lojas que têm um valor comercial de R$ 25.000 a R$ 100.000. Essa loja tem uma receita entre R$ 2.500 a R$ 15.000. Ela tem de dois a mais anos de vida. Ela trabalha com dropshipping. E todo esse filtro que nós fizemos foi pra brinquedos, certo? Então, vamos ver aqui. Aqui tá o site dela. Vai ter alguma loja que não vai estar o site disponível pra gente, entendeu? Vamos ver aqui. Olha esse produto aqui. Essa panela. Tem aqui uns estojos, uns cases aqui. Vamos ver esse case aqui. Vamos fazer naquele sistema que eu falei. Procura a imagem no Google. Vamos ver se a gente encontra o fornecedor desse produto. Olha, é um produto que tá sendo comprado no AliExpress. Eles fazem dropshipping no AliExpress. E pelo que eu tô vendo aqui em cima, também é feito no Mercado Livre. Olha que interessante. Você, além de vender esse produto numa loja virtual sua, você pode vender também no Mercado Livre. Mas não como dropshipping, no caso. Porque no Mercado Livre não dá pra vender por dropshipping mais. Ok? Então é isso. Esses são os três sites, entendeu? Que você pode fazer suas pesquisas. Eu não tô fazendo aqui uma coisa bem... Com um fundamento perfeito e tudo. Porque a intenção aqui é apenas mostrar as ferramentas pra você. Tô fazendo aqui esse vídeo correndo. Ok? Mas é isso. Tem esses três sites. Esse super poderoso que eu te mostrei agora por último. Que é o Exchange Marketplace. Tá? E... Cara, é isso. Se você quiser tentar uma das 20 vagas gratuitas do treinamento, basta acessar o site www.icvnegocios.com E lá vai ter um vídeo no site. Debaixo desse vídeo tem um botão verde. Pra aí você clica pra entrar no grupo VIP de espera. Tá? Não posto muito conteúdo lá não. É só pra você tá no grupo VIP de espera. E assim que as inscrições estiverem abertas pro concurso, você vai ser notificado através de lá, tá? Que eu vou mandar o regulamento, tudo direitinho. Aí você vai saber. Bom, então é isso. Eu, Márcio, vou ficando por aqui. E nos falamos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.